Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou apresentar para vocês aqui mais uma linda peça concluída. A bainha é feita em couro de búfalo. Olha esse acabamento pessoal, que maravilha! Toda brunida, toda costurada a mão. Beleza? Essa faca pessoal, trata-se de uma faca estilo uma faca do chefe, com uma sabatiê, né? Estilo uma sabatiê do chefe, mas corretamente está falando, né? Essa faca, o cliente pediu uma faca mais rústica, né? Que ele quer usar no churrasco dele, ele quer uma faca sabatiê, estilo mais rústico. Então essa daqui é feita de disco de arado, está vendo aqui? Tem até um carimbo da tatu aqui, ó. O dorso dela é todo mosqueado, olha que perfeição esse mosqueado. O cabo é futengue, essa madeira aqui é o roxinho, os pinos são em latão e o passador de fiel. Essa faca tem 10 polegadas de lâmina, tem 25 centímetros de lâmina. Ela é feita de disco de grade daqueles discos mais fininhos, é o disco nivelador, né? E ela tem 3 milímetros de espessura. Uma faca com peso muito bom, muito top. O aço, altíssimo teor de carbono. Olha esse ramão de têpera, tá? Isso não é enfeite não, tá pessoal? Isso é verdade, tá? Olha essa afiação pessoal. Literalmente, ó, ó... É uma gilete, tá bom? Pessoal, pra quem quiser estar adquirindo essa linda joia aqui, é só mandar... Essa aqui não, que já está encomendada, mas uma igual a essa, óbvio, né? Pra quem quiser estar adquirindo, eu vou deixar um link azulzinho no Facebook, vai ficar aqui em cima, no YouTube, vai ficar embaixo na descrição. É só vocês clicarem no link que vocês vão ser direcionados pra o meu WhatsApp. Pode mandar mensagem, fica à vontade que eu responderia a todos, tá? Esse acabamento aqui, pessoal, é o acabamento oxidado hipercloreto, que foi a pedido do cliente, né? Ele quis assim e assim foi feito, beleza? Pessoal, fica todo mundo com Deus. Um beijo no coração de todos vocês aí, viu? Tchau, obrigado.